Vá lá no cruzeiro, todo o povo vai mudar Pra olhar mais esse espreiro que perde nesse gol Eu vou salvar lá no cruzeiro, no cruzeiro a trabalhar Negro velho no cruzeiro, em frente vem trabalhar Vou corrigir, corrigirá no cruzeiro Seu ator tomá-lo vai pra ajudar Vou corrigir, corrigirá no cruzeiro A sua força pro filho que vai dar Casa perdido nesse trilho, no cruzeiro vai ajudar Cada um com seus problemas, no cruzeiro a trabalhar No cruzeiro eu fiz um pedido As santas almas, a totoba lua e No cruzeiro eu fiz um pedido As santas almas, a totoba lua e Mas eu firmei no cruzeiro das almas Pra ajudar, filho do mal, de toda perturbação Mas eu firmei no cruzeiro de toda perturbação Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Já vai ser o homo-loa pro portão do cemitério Quando o galo canta, anunciando que é dia As almas pedem duas ave-maria As almas pedem duas ave-maria Cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita seus vozes Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Nasceu Jesus Quando o galo canta, anunciando que é dia As almas pedem duas ave-maria Três ave-maria, ave-maria Cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita seus vozes Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Nasceu Jesus Lá na praia tem uma pedra muito grande Aqui no rio tem o rei do cruzeiro Lá na praia tem uma pedra muito grande Aqui no rio tem o rei do cruzeiro João Baiano vem da Bahia Aqui no rio para ser um feiticeiro Lá na praia tem uma pedra muito grande No meu terreno tem o rei do cruzeiro Lá na praia tem o rei do cruzeiro Lá na praia tem uma pedra muito grande No meu terreno tem o rei do cruzeiro Lá na praia tem uma pedra muito grande No meu terreno tem o rei do cruzeiro Pobre do velho Pobre do velho Vem da que é grande No seu cruzeiro O parateiro Feiticeiro Lá na praia tem uma pedra muito grande Obrigado.